O Marcinho nos trazendo pra vocês mais um vídeo de jogos, né? Mas eu vou ensinar a vocês como instalar GTA San Andreas, beleza? Vamos começar, galera. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Vocês vão no CPC de vocês e vão pesquisar Mediafire GTA San Andreas. Aí vocês vão abrir esse arquivo aqui, ó. GTA San Andreas. Aí você vai instalar, vai demorar uns 276 gigabytes. Gigabytes não, quer dizer megabytes. Mas já instalou, tá só pra avisar, olha. Aí depois vocês vão vir aqui. Galera, aí depois vocês vão vir aqui, ó. No negócio de vocês. Aqui, ó. Aí vocês vão apertar na... Vocês vão apertar na página com, sei lá. Até apertar e abrir, vamos lá. Aí vocês apertam aqui, ó. E mover pra cá. Vocês clicam na área de trabalho. Ó, meio. Aí ela vai extrair pra cá, galera. Quando você apertar na área de trabalho. Olha, ó. Tá vendo? Aí na hora que você apertar na área de trabalho. Se eu apertar a esquerda ou a direita, eu não sei. Ah, tá. Aparece essa história aqui. Você tem que ter esse aplicativo. Aí você aperta em extrair arquivos. Agora, ele vai pedir uma senha. Eu vou botar senha aí nos comentários, tá? Aí depois disso, ele vai abrir uma pasta extraindo os arquivos. E aí, quando eu extrair a página, vai aparecer um arquivo. Mas eu já tá extraindo, ó. Olha. Olha aí. Eu vou extrair a página. O meu já tá extraindo, galera. Por isso que já tá um pouquinho avançado. Mas eles vão pedir um assento antes de você que eu extrair seu arquivo. E é esse, galera, o vídeo. Até mais. Fui.